O que é o direito coletivo? Há possibilidade de equilibrar? O que confirma que os direitos humanos constituem um bloco de direitos. Então, essas são meras distinções. Vamos pegar um caso concreto. Pegar o direito à educação. O direito à educação, se você quer equilibrar, o direito à educação é, na minha avaliação, e outras pessoas proeminentes, evidentemente, eu não sou proeminente, mas pessoas proeminentes como a Ana Ari, o próprio Marshall, eles vão colocar a educação como o mais importante dos direitos humanos e dos direitos de cidadania. Porque, se eu tenho uma pessoa educada, ela terá condições de exercer os direitos individuais, notadamente os direitos políticos, com muito mais competência. Então, há uma relação direta entre esse direito. O direito à educação corresponde à obrigação da pessoa se querer instruir. E, uma vez instruída, ela terá as ferramentas necessárias para discernir, até na hora de votar.